Fala aí, galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Pokémon M.O. Emeraldi, galera. Eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí pra todos os membros, cara. Muito obrigado a todos os membros que contribuem pra tá ajudando aqui o canal sempre a tá evoluindo, crescendo cada vez mais, galera. Muito obrigado mesmo aí, pessoal, pela ajuda. E eu entrei aqui, né, no Pokémon M.O. e já vi que eu tinha um correio e foi iludido. Ah, valeu, iludida. É nóis, salve aí pra você, mano. Deixa eu ver o que ele me mandou aqui. Mais um presentito do Lidid. Ele me mandou um Bronzong nível 40. Olha que da hora, mano. Fica, tava sobrando aqui. Valeu, meu nobre. Deixa eu entrar aqui no PC. Quero a gente pegar aqui. Receber no PC, pronto. Ah, deixa eu dar uma olhada como é que tá esse bicho que ele me mandou. Ah, eu não posso usar, tá? Porque ele é nível 40. Steel Psyche. Da hora. Valeu, iludida. É nóis. Ele tem relax. É... Tá nível 40. Ele pegou nível 40, né? Às vezes não tem nenhum EV. Nunca treinou na vida. 114, ó. Tá bom, hein? Tá bom. Inclusive, ataque especial, né? Já que ele é psíquico, acho que ataque especial é o melhor. Nossa, não tem um ataque psíquico. É beleza. Enfim, galera. Valeu aí, iludida. É nóis. Salve aí pra você, mano. Valeu mais uma vez pelo presente. E, pessoal, é o seguinte. Vamos continuar aqui nossa rota. É... É a rota aquática. Que... Esse vídeo aqui eu quero acabar ainda... Eu quero acabar essa rota aquática, tá? Ah, peraí. Eu nem curei meus bichos, né? Ah, não. Curei sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tô com os PP tudo aqui. É, tô. Curei. Beleza. Então, deixa o Ryder aí na frente. O Trapinche tá chupinhando o XP. Tá nível 28. Muito bom. Se depender daqui, eu acho que em próximos ginásios ele já vai evoluir, tá ligado? Bom, pessoal. Então é o seguinte. Eu queria falar um pouco mais também sobre o evento de Halloween, né? É... Vocês me falaram nos comentários do vídeo passado que tá rolando esse evento. Tá muito legal, não sei o quê. Só que eu vou acabar nem fazendo, tá, pessoal? Pra não desfocar muito da série aqui, tá? Então me perdoem aí, mas eu não vou fazer esse evento, tudo bem? Ah, beleza. Vamos lá. Tando é fangue aqui. A gente já mata com hit. Tem como. Trapinche, galera. Trapinche. Pessoal, é o seguinte. No meu time aqui, todos do meu time, o único que tá meio cagado assim é o Switch, cara. O Switch, ele realmente, mano, foi uma prastada de bola. Olha isso, cara. Mano do céu. E, tipo assim, nem é tão ruim porque o zé verde dele não chegou ao máximo, né? 510. Agora o Pelipper, cara. O Pelipper tá lascado. Tá lascado de vida aqui. Deixa eu ver. É, o Pelipper tá com os status tudo lascado, cara. Eu tenho que dar uma melhorada isso aqui. Eu tenho que tirar... O ataque, né? Que eu não vou usar. Eu tenho que tirar o ataque e colocar pra SP ataque, tá ligado? Pô, cara. Eu vou fazer isso. Na próxima ginásia, galera. Na cidade de próximo ginásio, eu vou dar uma... Eu vou dar uma focada nessa parte do ZV, tá? Eu vou ver lá se tem algum lugar pra gente upar... Upar ataque, tá ligado? Porque é isso que tá faltando, cara. Eu até agora não achei um lugar legal pra upar ataque, mano. É V de ataque. Tá difícil, hein? Tá, eu espero esse cara vir. Então eu tava procurando um lugar pra upar ataque, cara. Mas tá foda, viu? Tá foda de verdade. Aqui no mar você upa mais defesa, né? Defesa, SP, defesa com os tentacul. Eu podia jurar que tentacul upava ataque, velho. Mas não, é upa defesa mesmo. Carvanha... Deixa eu ver o que é esse carvanha upa. Deixa eu abrir aqui os status. Beleza, deixa eu botar aqui embaixo. Quero ver o que é esse bicho upa. Será que é ataque, cara? É ataque! Nossa, o carvanha upa ataque, mano. Foda que ele dá um... Ele dá um daninho coisado, né? Quando você faz contato com ele. Nossa, cara, o carvanha... Será que tem algum lugar que dá pra gente enfrentar carvanha, mano? Eu acho que tem, galera. Eu acho que eu sei um lugar onde tem. Esse lugar é lá perto do... Lá perto do ginásio elétrico. Lá perto do ginásio elétrico, acho que tem um lugar onde tem carvanha. Será que eu consigo achar grupos lá, cara? Se eu conseguir achar grupos, vai ser uma maravilha, hein? Acho que vai dar pra gente treinar. Ataque lá. Nossa, cara. Eu tenho que ver isso aí. Tá, beleza. Ih, jogou o segundo da party. Ah, não. Eu devia ter colocado o Zanguzi, né? Deixa eu acolher ver. Tem algum que bate em todos? Spark. Thunder Fang? Não. Tá, eu vou atacar o tentacu e com você eu vou atacar o... Ah, bate nos dois. É, pronto. Maravilha. Maravilha. Já mato um coelho com duas cajadaras. Não, dois coelhos com uma cajadara. Um coelho com duas cajadaras. Dá dois coelhos. Já mata dois coelhos com uma cajadara. É isso aí. Pronto. Deixa eu tirar o... Deixa eu tirar o Pelipper daqui, cara. Eu tenho que botar outro segundo. Trapete nível 29. Eu quero aprender o Find. Ah, não vai aprender isso, não. Tá que bosta, tá ligado? Ele é físico, mas... Nossa, ele... Adjacente selecionando Pokémon. Nossa, esse aqui ele bate em todos, né? Cara, que foda. Mano, eu vou tirar o Rock Slide. Chegou o momento de sair o Rock Slide. Eu vou manter esse ataque, galera, porque ele bate em todos. Cara, maravilhoso pra upar, mano. Nossa Senhora, eu preciso... Cara, eu preciso urgente achar um lugar onde upe ataque, mano. Sério. Preciso demais achar um lugar assim pra upar o level de ataque. Quando eu achar um lugar assim, eu vou colocar o Trapinche pra treinar e vou colocar o XP Share no... No... No Zanguzzi, tá ligado? Aí eu vou upar as características do Zanguzzi. Ai, ai. Eu tenho que ver na próxima cidade, cara. Pô, tomara que tenha na próxima cidade, mano. Até agora eu não achei um lugar, mano. Pô, tá foda. Não tem um lugar... Um lugar no mapa pra upar ataque, velho. Eu não sei se na caverna da cidade passada tinha, velho. Que é o Aron. Não sei se o Aron upa ataque. Acho que não. Acho que o Aron upa defesa, né? Tá um pouco mais estilo. Caramba. Sim, o Trapinche, ele vai... Eu vou ler nível 35, né, galera? Nível 35 e nível 45. Eu acho que é isso. Vou demorar um pouquinho ainda. Tudo bem. O que importa é o ataque dele tá maximizado, tá ligado? Esse é o mais importante. E o Zanguzzi também. O ataque dele tem que tá maximizado. O Zanguzzi, cara. Eu queria muito treinar um pouquinho de defesa nele, tá ligado? Fazer um Pokémon Tank ali. Fazer um bicho brabo o Tank. Mas não sei, cara. Não sei como é que eu vou fazer ele ainda não. Só sei que o ataque dele vai tá no máximo, tá? Isso aí já é certeza. Podia botar a vida também no máximo, né? Fazer vida e... Vida e ataque, tá ligado? Fazer o combo supremo. Inclusive, tem um lugar que eu achei que upa a vida. Muito fácil, cara. Só que eu esqueci onde é que é. Sim! Na caverna do Zupro. Lá no... Não tem a cidade elétrica? Se você ir pro lado, vai ter uma cidadezinha lá que não tem nada. Só tem um... Só tem uma cidadezinha lá, umas casinhas e tal. Aí dentro da caverna que tem lá, tem um... O Pro, que é aquele Pokémon rosa. Parece um coelho. Ele upa a vitalidade. Então tem como achar grupos de monstros lá, tá? Parece que tem como achar grupo de três. Aí nisso você consegue upar a vitalidade facinho. Cara, pelo que eu percebi, a cidade elétrica é um ponto muito bom pra upar os EVs de Pokémon, tá ligado? Porque tá... Naquela caverna tem uns uns Pro. Pro, ah, eu acho que é esse o nome deles. Não sei se estou falando certo. Aqueles Pokémon rosa. Tem aquele Pokémon rosa que upa a vitalidade, né? A vida. É... Tem as Rosélias que ela upa um SP Attack. As Rosélias. No vídeo passado eu falei Roserade, né? Não Rosélias, cacique. Lá... Lá perto do ginásio também. Aí eu uso o Sweet Senna. Aparece grupos de Rosélias. Tem como upar cinco. Cinco de SP Attack de uma vez, tá ligado? Descendo você tem... Ahn... Você tem como upar, eu acho que, velocidade, cara. Então ali no ginásio elétrico é um ponto muito bom, cara. Do lado da ciclovia tem um matinho lá que... Que acho que upa velocidade, tá ligado? Acho que upa velocidade. Ele é um ponto muito bom. É uma pena que não tem nenhum lugar ali que upa ataque, né? Sim, lá no deserto você upa defesa, né? Com o grupo de Sun Shrill. Você upa defesa. No mar você upa... SP Defense. SP Defense com... Com os Tentacus, né? Grupo de Tentacus. E só tá faltando ataque, cara. É o único lugar que tá faltando. Não achei um lugar pra upar ataque legal até agora. Carvanha, ela upa ataque, né? Eu vou ver se lá do lado da cidade elétrica tem como a gente achar grupos de carvanha, cara. Porque se tiver vai ser uma maravilha. Vai dar pra gente upar o... Vai dar pra gente upar ataque lá. Eu vou dar uma olhada. Eu tô indo em direção à cidade elétrica, tá ligado? Eu acho que quando chegar lá eu vou dar uma olhada. Maravilha. Derrotamos aí mais um banhista. Pronto, chegamos aqui. Esse lugar é um... É um navio abandonado. Depois eu vou ter que voltar aqui de novo com um dive, né? Se eu não me engano. É, esse lugar aqui eu... Eu acho que eu não vou nem explorar agora, cara. Eu acho que eu só vou passar reto. Puts, cara. Minha merda. Eu acho que esse lugar eu só vou passar reto. Porque depois eu vou ter que vir aqui de novo. Com um dive. Eu vou precisar do dive. Vai demorar um pouco. É só no oitavo ginásio, né? É, não tem muito o que a gente vai fazer, não. Ó, tem um fantasminha ali do evento de Halloween. É, galera. Eu acho que eu vou deixar pra explorar esse lugar. Esse navio do cacete aqui. Quando... Tem até uma caminha aqui. Será que tem como dormir, não? Tem, não. Tem um item ali em cima. É, galera. Eu acho que eu vou deixar pra explorar esse lugar quando eu tiver o dive, tá? Acho que é melhor. Pair String. Ah, legal. Esse aqui é bom. Pra vender, né? Aí, volta aqui. É, eu acho que não vai ter nenhuma TM interessante aqui. Beleza. Então, é isso, galera. Eu vou deixar esse navio pra explorar quando eu tiver o dive, tá? Peraí, é nesse navio mesmo que eu preciso do dive? Eu não tô confundindo com o Fire Head, não. É, se bem que o Fire Head... Se bem que nem tem o dive no Fire Head, né? Deixa eu dar uma desse daqui só pra dar uma conferida. Não, mas eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou... Eu não vou explorar esse lugar, não. Quando eu tiver o dive, eu volto aqui, tá? Vou deixar esse lugar em aberto aí. Beleza, vamos lá. Enfrentando todo mundo, né? Maravilha. Estamos chegando quase no final da rota aqui. É, eu acho que essa é a segunda rota aquática. Ainda tem mais uma. Tá lá na frente. Lá no... No caminho pro sétimo ginásio. Então, vai demorar muito ainda. Mas, é isso aí. Rotas aquáticas. Eu acho bem... Eu acho bem legalzinho o Karaté, as rotas aquáticas. Tem vários itens pra você achar. Só que, inclusive... Nossa, só que a rota aquática do... Do ginásio de biciclo é meio chato, né? Porque tem um milhão de caminhos lá. Quando eu jogava o Pokémon Emeraldi no GBA, eu costumava ficar olhando o mapa, cara. Pra aquela parte lá, porque é muito chato. Beleza, derrotamos a menininha e... Maravilha. Maravilha que o Trapin já tá quase... Já tá quase nível 30. Eu acho que eu vou passar o XP Share dele quando ele pegar nível 30. Deixa eu ver que nível ele tá. Ele tá nível 29, né? É, nível 29. Pô, ele quase não tem vida, né? A vida dele é extremamente baixa, né? Deixa eu ver. Cadê os status? Cadê os status tudo dele? Acho que esse... É, a HP dele é 67. Mas eu acho que vai aumentar quando ele evoluir, né? Acho que quando ele evoluir... Dá uma aumentada. Beleza. Pô, tá um passeio no parque essas rotas aquáticas com o Raider, né? Ah, não, cara. Foi só falar, mano. Ah, não. Vai, deixa eu jogar o Trapinx aqui. Acho que o Trapinx vai ser bom contra esse bicho. Vai lá, Trapinx. Vai lá, Trapinx. Faça seu nome. Caraca, é a primeira vez que eu boto o Trapinx numa batalha. Mano, o bicho é feio, viu? Tem uma bocuna da porra. Dá bulldoze. Nossa, Raider Power. Nossa senhora, não mata não, por favor. Ah, mané. Caraca, Raider Power é o quê? Inseto essa merda, hein? Tá, vai lá, Big Smoke. Vai lá. Aproveitar também pra pegar um nivelzinho. O Big Smoke, cara, eu acho que eu já vou... Antes do próximo ginásio, seria bom colocar ele pra Blaziken, né? Acho que eu meti com o ataque. Colocar ele logo pra última evolução. Meu Deus do céu, que Manectric forte é esse, meu irmão? Ave Maria. O bicho tá com sete... Ah, não morreu. O bicho tá com sete níveis... Oito níveis de diferença. Ih, rapaz, botou o Taylor. Ele é normal, né? Eu vou meter um Double Kick aqui nele. Não vai ser muito efetivo, né? Mas... Ah, comi uma Berry ainda. Desgraçado. Gluck. Super efetivo. Ih, rapaz. Pô, mata, 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 por favor. Aí, boa, Big Smoke, meu querido. Caraca, eu tô todo lascado, mano. Ah, velho, eu não queria voltar no ginásio. Mano, ela tem outro. Vai, vai aqui. Double Kick aí. Caraca, você é líder de ginásio? Não é possível? Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não é possível. Isso é líder de ginásio, cara. What the fuck? Legal, achamos uma líder de ginásio aqui no meio da rota, né? Que legal. Aí, outro Manek Track. Vamos dar um Double Kick aqui. Acho que já mata. Pronto, derrotamos aí. Derrotamos a líder do ginásio. Tá, enfrenta o marinho. Eu acho que esse cara vai ter Pokémon de água, né? Não é possível. Sailor Corey. Tá, Machop. Ah, nossa, Machop. Né, tinha que ser, né? Deixa eu meter aqui o Shockwave. É, pelo menos não é Pokémon Ground, né? Essas porcaria aí que me countera. Beleza. Caraca. Calma aí, Ryder, meu filho. Ele tá muito estressado. Ih, se lascou. Agora sim. Shockwave. Se lascou. Por último, um Tentacool. Maravilha. Passeio no parque, cara. Você é doido? Treinar o Manek Trick foi excelente. Cara, desgrila. Tá me ajudando muito nessas rotas aquáticas. Aí, se não fosse ele, ia ser meio chatinho. Ah, se bem que tem a Rosy Raid. É, mas a Rosy Raid... Ela... Ela... Eu acho que ela não ia ser muito boa por conta do Wingu, né? Que é voador. A Stardust boa. Wingu que é voador. E também por conta do Tentacool que é venenoso. Aí os bichos quase não iam tomar, tá ligado? Dela. Então a Rosy Raid eu acho que não seria o ideal aqui, né? Apesar dela conterar os outros pokémons de água, né? Mas ela seria muito ruim contra o Wingu. E contra a desgrama do Tentacool. Mas beleza, beleza. Eu vou voltar na cidade aqui. Eu vou ver se tem Repel na cidade ali. Nossa, nível 28. Caramba. Vou aproveitar pra dar uma treinada aqui. Aproveitar também que saiu pra defesa. Sim, deixa eu ver como é que tá o Manectrike aqui. As características dele. Tá quase tudo no máximo. Inclusive é VDSP ataque. Cara, eu acho que o Manectrike ele tá cagado também. Porque eu acho que os ataques de elétrico eles são físicos, né não? Acho que o IV é especial. É, são físicos. Olha só o Spark e o Thunder Fang eles são físicos. O Bight também é físico. Então... Ele tá meio cagado. Mas não sei os outros ataques elétricos. Tipo o Thunder. E o... O Thunderbolt também. Eu não sei o que é que eles são. Eu tenho que dar uma olhada. Mas eu acho que vai depender do Thunder, tá? Porque eu acho que eu vou treinar o Thunder no... No Rider depois. Acho que eu vou ter que dar uma olhada. Mas beleza, deixa eu dar uma curada aqui. Ih, eu acho que essa cidade nem tem loja, né? Nem tem loja Pokémon. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, cara. Não é possível que eu não tenha uma loja, velho. Puts, não tem, mano. Que cidadezinha... Cidadezinha Michuruca, hein? Mas beleza. Simbora. Eu tô sem Repel também. Ah, na verdade eu não sei se eu tenho um Repel. Deixa eu ver se eu tenho alguma Repel aqui. Porque ali no slot só tá o Repel pequeno, né? Deixa eu ver se tem um grande. Tá, Thunder Fang. Deixa eu derrotar ele aqui que eu dou uma olhada. Tá, tem Takud. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, eu tenho vários... Eu tenho até um Max Repel, mano. Eu vou guardar esse Max Repel. Vou colocar o Super Repel. Deixa eu apertar o 6 aqui. Aí eu uso o Super Repel. São 200 passos. Maravilha. Ah, galera. Inclusive, olha só. Os passos ficam ali em cima. Do lado da hora. Embaixo da hora. Ah, 2 Repel. Acho que dá pra me fazer a rota inteira. Tá, deixa eu enfrentar esse maluquinho aqui. Vamos lá. Toma acabando a rota, galera. Tá acabando. Beleza, beleza. Tá acabando. Nossa, Tentacruel. Que foda. Tentacruel, ele upa 2 de SP Defense, né? Defensa especialidade. Deixa eu dar um Shock Wave aqui só pra garantir, né? Nossa senhora. Matou, não é possível. Matou. 500 de SP. Boa. Trapete nível 30. Aê, consegui. Trapete nível 30. Agora, galera, eu vou passar o XP Share. Do Trapinche. Pro Combustion, tá? Deixa eu botar aqui. Aí, eu quero que o Combustion, ele pegue nível 36 pra evoluir pra Blaziken. E beleza, estamos chegando no final aqui, galera. Do... Da rota. Aí, vamos enfrentar a galera aqui. Enfrentar todo mundo, tá? Pra gente pegar um XPzinho. O próximo ginásio, ele vai ser nível 36, eu acho. Todo mundo vai estar nível 36 lá. Então, tem que pegar um nívelzinho aqui, cara. Botar todo mundo pelo menos nível 35, tá ligado? Pelo menos nível 35. Ah, não. Sturge, não, cara. Puta esgrila, velho. Que bagulho chato, mano. Ah, Sturge, maldito. Sanditomb. Ih, vai me deixar nesse vórtice, né? Ah, me botou na armadilha de areia. Isso é uma merda. Deixa eu matar logo esse bicho, vai. Ai, maldito Sturge, velho. Mara que ele não joga outra galinha dessa, velho. Na moral. Pô, não joga outra galinha dessa, não? Ah, meu Deus do céu. Esse bicho tem Sturge também, quer ver? Shockwave. É, esse aí pelo menos não tinha o Sturge, né? Maravilha. Morreu. Ué, galera, isso aí. É, pelo menos não tinha Sturge, né? Pelo menos isso. Aí, show de bola. Vai ter um pescador aí. Ah, esse aí é o cara das Magikarp, quer ver? Tenta cruel, não. Caraca. Aí sim, moleque. Joga logo o Tenta cruel aí. Vai lá, Raider. Come esse peixe aí, meu nobre. Come esse alimento deste polvo. Maluco. Caraca, não matou? Mano, deu shockwave. Waterpulse. Acho que não vai irritar muito, não, né? É. Dá um Spark aqui, finalizar. Show de bola, galera. Derrotado. Mas tava forte o bicho, hein? Tava com a defesa monstra, hein? Aguentou o ataque do Raider, velho? Wildmare. Olha, eu adoro esse Pokémon, cara. Eu tinha falado pra vocês, né? Uma vez eu treinei um, cara. Adorei esse Pokémon. Ele tem um ataque lá que lhe dá dano de acordo com o peso dele, mano. Quando ele vira o I-Lord, mano, o bicho dá muito dano, cara. Você é doido. E olha que nessa época eu nem sabia como é que funcionavam os EVs, tá ligado? Na época que eu jogava. Se eu soubesse, o bicho teria ficado mais monstro ainda. Tá, eu ainda tô com... Pérola boa. Eu ainda estou com o Repel. Mano, acho que eu não vou usar o Repel mais, não, velho. Tá pertinho de acabar a rota aqui. Dá um casal, beleza. Dos Tox... Ah, eu esqueci de mudar a merda do Pelipper, cara. Droga. Butterfly dos Tox. É. De boa. Todo mundo vai ser tranquilo essa batalha. Mas vai dar um XP bom, hein? Tô no nível 29, né? Tá no nível 27. Mas ainda assim vai dar um XP bom. Aí o Big Smoke ganhou... 500 XP, muito bom. Só por um. Aí vai matar o outro agora. Mais 500, né? Aí cedeu um pouco menos. 390. Que merda, hein? Mas beleza. Pronto, derrotei. Caraca, ainda tá cheio de gente aqui. E o meu Repel está acabando. Faltou 11 passos. Ai, merda. Queria que ele tivesse durado até o final. Não vou usar o outro, não, velho. Tô no modo mão de vaca aqui, velho. Beleza, Ryder. Vai lá, Thunder Fang. Show de bola. Mano, eu queria que os treinadores eles tivessem menos pokémons, tá ligado? E os níveis fossem mais altos, cara. Pô, é muito chato quando você enfrenta, tipo assim, um treinador que tem vários pokémonos. A batalha demora demais. Tipo assim, não aqui, porque aqui é rota aquática, né? Eu tô com um pokémon elétrico, é de boa. Agora, quando é treinador de rota, cara. Nossa senhora, bicho, tem 5 pokémon. Chega da agonia. Aí você não sabe o tipo que ele usa e, pô... Aí demora pra cacete a batalha, tá ligado? Aí, beleza. Derrotei ela aqui. Dá uma subida pra cá. Bora, meu filho. Minha bora de... Não, eu usei outro repel sem querer. Ah, que merda, cara. Não sei por que que o jogo pergunta, mano. Se você quer usar outro, que merda. Eu dei misclick. Ai, que bosta. Tudo bem. Tudo bem. Quando eu chegar na próxima cidade, eu vou dar uma comprada nos repel. Ver se tem um max repel aí, porque... Quando eu chegar na próxima rota aquática, cara. Eu não vou... Eu vou andar com repel, mano. Porque a próxima rota aquática é gigantona. Até chegar na cidade do... Ginásio Psíquico. Tá... Deixa eu dar o Shockwave. Acho que o Shockwave não encosta nele, não, né? Acho que não... É, encosta não. Acho que o Shockwave é o ideal pra derrotar o Carvanha. Boa. A raid é nível 34. Deixa eu ver como é que tá o Combustion aqui. Nível 34 também. Dois níveis pra evoluir aí. Maravilha. Ah, faltava bem pouquinho pra acabar a rota, cara. Faltava só esses três treinadores aqui. Ai, que merda. Tuber, Austina, enviou o Mario. Aí, ó. Pelo menos esse Mario aí tá... Pelo menos só tem um, né? Maravilha. Deixa eu dar o Shockwave aqui. Não tem nem pra que economizar PP mais. Só quero ganhar, matar todo mundo aqui. É isso aí. Aí, galera. É isso aí. Combustion quase evoluindo. Acho que na próxima rota que eu fizer, eu acho que ele já vai evoluir. Inclusive, a próxima rota que a gente vai fazer vai ser a ciclovia, tá, galera? Eu vou fazer a ciclovia. É, porque da outra vez eu pulei a ciclovia, né? Agora eu vou fazer o caminho matando os treinadores, tá? Matando não, derrotando, né? Pelo menos. Matar os caras, velho. Shockwave. Show de bola, derrotado. Mario. Eu nunca treinei um Mario, cara. Não sei nem se essa praga é forte. É, com certeza, né? Você treinando os EVs certinho e tal, ela fica bem forte. Tá, é... Então acabou a rota quática, né? Acho que não tem mais nada, não. Deixa eu aproveitar que eu tô com... Aproveitar que eu tô com um Repel aqui. Vou dar uma rodada aqui pra ver se eu acho alguma coisa. E é isso aí, galera. Acabamos aqui a nossa segunda rota quática, tá? Ainda vai ter mais uma no jogo. E a próxima vai ser gigantona. Eu não vou poupar esforços pra usar Repel na próxima rota. Beleza, galera? Nossa, dá pra ver que eu não dei mais clique. Eu tava apertando o B pra correr mais rápido. Beleza, pessoal. Então eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu vou fazer a ciclovia e já... E já... Eu acho que já vai dar pra liberar a missão do cara elétrico. Do ginásio elétrico lá. De fazer o... O gerador. De consertar o gerador. Acho que vai dar pra fazer os dois, tá? Vou consertar o gerador e fazer a rota... A ciclovia. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera.